Eu acho que a profissão, a nossa profissão do ator, eu não acho que ela tem que ter uns limites, eu não acho que ela tem um território fechado, eu não acho que ela não tem fronteiras. A nossa arte não pode ter fronteiras. E quando você entra para fazer a nossa arte, para trabalhar como ator ou como atriz ou qualquer outra coisa, se colocando fronteiras, sem abrir o seu espaço, sem abrir o seu caminho, sem ter uma visão maior sobre o que você pode fazer com a sua arte, você está fadado ao fracasso, está fadado à frustração. Aquele que entra para procurar sucesso, ele vai se frustrar. Ele vai se frustrar. Ele vai se frustrar. Não vai ter sucesso, acho que no objetivo, provavelmente. Exato.